Fala gente, eu estou aqui na Força O Pena, a Força O Pena com o canal 4, Praça Palmares e na Praça Palmares número 11 você encontra Kioto Restaurante o Kioto é um lugar fantástico, super agradável, aconchegante é um lugar bem familiar para que você possa vir com a família, com os amigos comer uma comida japonesa com qualidade, né? Deixa eu falar para você o seguinte, no Kioto, você tem espaço inclusive na parte superior deixa eu mostrar para você essa mesa aqui, é só para você ter uma ideia, tá? porque no cardápio do Kioto tem muito mais, eu quero falar para você de promoções o Kioto abre todos os dias a partir das 18 horas, de domingo a quinta-feira os telefones estão na sua tela, inclusive WhatsApp, delivery, liga aqui no Kioto que de domingo a quinta tem promoções nos combos e nos festivais em casa, tá bom? isso de domingo a quinta, presencialmente nas segundas e terças-feiras tem promoção para duas pessoas no festival presencial aqui no Kioto então, não perca esta oportunidade entre em contato, telefones, WhatsApp, tá tudo aí na sua tela ou venha pessoalmente, ou pede que eles entregam para você Kioto, comida japonesa de qualidade, é aqui e aí e aí